Oh, já que o bagulho é putaria Oh, já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Sarca na bunda De todas as novinhas Que tão dançando com jeito de peito De peito, de peito, de peito, de puta Sarca na bunda De todas as novinhas Que tão dançando com jeito de puta Oh, já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Sarca na bunda De todas as novinhas Que tão dançando com jeito de peito, de peito, de peito, de puta Sarca na bunda 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 De todas as novinhas Que tão dançando com jeito de puta Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Caroda Vendo De todas as novinhas E aí